Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Carla Couto, tenho 37 anos, sou jornalista por formação, tenho uma pós em andamento em marketing digital e atuo com essa área já tem mais de 10 anos, no município de Ananindeua, no Pará. Meu último trabalho foi de coordenadora comercial, onde eu coordenava uma equipe de venda e também cuidava da parte da comunicação, das peças que iam ser impressas aqui para divulgação. Atuei também como redatora e social mídia de uma campanha política recente aqui, deputado estadual, graças a Deus obtivemos sucesso, ele foi reeleito e é isso, minha experiência é vasta em vendas e comunicação para empresa, político, digital.